Olá, eu sou a Gisele, eu sou analista da qualidade aqui na Trox, e eu vou contar um pouquinho como o Qualyx ajuda nas nossas rotinas. Então, quando eu entrei aqui a gente tinha alguns módulos, então eram mais o DOCS, o Indicators e a parte de calibração, que era o Metrology na época, e já nos ajudava em algumas coisas, então já agilizava muito, por exemplo, a parte de controle de calibração de instrumentos era bem... facilitava muito a vida e aí com a virada para o Metrology melhorou bastante. Mas aí, como a gente teve a implementação de novos módulos, isso melhorou muito. Então, a gente tinha muito processo que era feito em Word, muito documento em Word, em Excel, que até existia um padrão, mas a gente não... era muito simples de sofrer uma alteração, de ter uma revisão não compartilhada, algo assim, e eram todos salvos em diretórios do Windows. Então, era muito mais difícil acesso, embora estivesse ali, mas era um pouco mais complicado e hoje no Qualyx a gente consegue ter uma visualização melhor das informações, tem um acesso mais fácil e além de facilitar. Então, a gente padroniza um formato de como os processos são feitos, então é só entrar lá, preencher, já está tudo mais simples, tem os anexos, ele gera um relatório, então fica tudo mais padronizado, mais simples para nós. Então, facilitou bastante a vida. Bom, meu nome é Carla, sou coordenadora do SGI, trabalho aqui na Trox há quase dois anos. Como a Gisele comentou, a gente tinha... já... a gente trabalha com a Qualyx há nove anos, indo para dez anos. A gente tinha alguns módulos implementados, hoje a gente tem quase a suíte completa e a nossa intenção com o Qualyx é de facilitar a nossa vida, de integrar o sistema, de deixar o sistema de gestão menos burocrático e o mais integrado e fácil possível para o usuário final e para a gente, né, no sistema de gestão, para que a gente consiga ter acesso às informações de maneira padronizada, rápida, segura. A gente tem o histórico, a gente tem toda a trilha de auditoria, então isso é muito importante. Assim como a Gisele comentou, a gente saiu do Word, do Excel, a gente saiu das rotinas manuais e passou para a parte sistêmica, então isso facilitou, a gente ganhou muito tempo. Eu comento que a parte de ata de análise crítica, a gente levava muito tempo na parte de coleta de dados, na formatação, então era no Excel, depois PowerPoint, uma apresentação e hoje a gente faz dentro do Atas e Decisões. Com vínculos dentro do próprio Qualyx, então eu apresento esses vínculos na reunião, essa compilação de dados ficou muito rápida, a gente deixa consultas prontas, olha em dashboard, então facilitou muito a vida. Então a nossa intenção com o Qualyx era justamente de otimizar os nossos processos e a gente conseguiu. Então a ideia é de, em 2025, completar a switch. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.